Sim, sim, é o Rafael Miranda Ei, esse fator ainda não é que dá mesmo bala Tá tá mano, custou duas notas De quanto? 50, mais e mais, e mais Tá mesmo muito fixe mano Foi 140 Sente que Eu posso dizer que não conseguem doar Mas vais-me chamar de crazy Eu fui às compras aqui onde tem que ser 355 paus em roupa Sente que Eu posso dizer que não conseguem doar Mas vais-me chamar de crazy Ok No canal Vídeos Vídeos Ok Eu tenho um sticker aí também Mas que nome Eu tenho que me dar no tal Queres um sticker tipo de que? Se quiser posso te ajudar a procurar Eu quero stickers de equipas De equipas? Tipo... Comissão Olha eu quero comprar um Vou meter aqui no Brasil E fazer uma tatuagem duplicada É The Face O... Tens o Londros 2018 Compre-me uns bacacos mas inclui The Face Por exemplo E tens o Ducato 2019 Que é este aqui que tá fixe Que eu curto pelo menos Sticker The Face Compre um... É o Cato West 2019 Quem 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 quem? Cato West 2019 Que é o Cato West 2019 Que é o Cato West 2019 Que é o Cato West 2019 Não é não Não é não Ah não Ah não caiu de cima Tem que ter um Cato West 2019 Queres este? Sim comprei este Ok E agora tens 2800 É Mas qual o Cato West 2019 Também tenho Um Road 9 Vamos ver Isto está bom Não é não O Cato West 2019 Não dá para o Cato West 2019 Ah não Tá com certeza Vem Tão 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 Mano isto agora não sei se vai começar uma combo Vai lá vai Como é que se vai fazer aquele aqui da cor de laranja? Ah Os Ense? Não Os Virtus Pro Não, não sei bem que possíveis Usa... não Laranja Não, não sei bem que possíveis Tens os Dignitas, tens os... Eu sei de o que é que estás a falar, mano, no seu nome também Mano, os de laranja são os Virtus Pro Os Kinguin Pode ser o que é que estás a falar Fnatic 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 Não, é tudo ué da cara Autoclante Fnatic Que é talvez 2014 315 Finalmente mano Mano, vou partilhar minha live Também em live Estou em 7 horas Estou em 7 horas Mano Já está dando umas coisas, eu estou sempre enganado Estou em 7 horas 7 minutos em stream E esta merda é entrar no jogo Olha, não entramos Boa 1, 2, 3, 4 Queres assinatura de alguém? Curtes de alguém? Curtes do Coldzira? Curtes? Curtes? Curto ou curta? 7 centimos Criando Vá, 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 vá Eu vou te perguntar o que é que tu gostas e vou estar a ver Tipo eu quero aquilo da face e depois arranjo bem mais assim a tu a chegar É o meu nome? O meu nome tem acentos nunca metem. É no U, não é? Não, não tem. Foda-se, eu fico fudido. Então... O teu tem? O meu tem acentos nunca metem. É no U, não é? O meu nome tem acentos nunca metem. Já me metem no... Uma vez eu levantei, mano, partia a punta do quadro, mano. Só sei disso. Ah, mas eu escrevo como eu quero. Eu escrevo como que é então a puta que aparelho. Cheguei lá, peguei na punta do apagador, partia a merda do quadro e o apagador. Já te dei a minha M4, Rafa, carrega-lhe-feira esse sticker também. Ah, puto. Podes perguntar ao Lorenzo, Lorenzo estava lá só a desmanchar mais. Mostro, 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 mostro. Não, 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 vou comprar este M4. Eu estou a mandar ir para o chão, vou ver. Puta, comprei este M4. Que sticker. Então. Curte do Fallen. Mostro, mostro a M4. Mano, os gafos têm que pegar as armas. Na vida não é impossíveis. Se queres trabalhar para os meus. Ok, eu vou trabalhar. Já não tenho dinheiro, eu quero ver. Na vida não é impossíveis. Eu estou a tirar o Ruben. Eu estou a tirar o Ruben. Toma. Ruben, não precisa muito. É ser um 4, mano. É tipo lindo. Oh Ruben, já viste a minha M4? Eu vou ficar comigo, por favor. Eu vou ficar comigo, por favor. Eu vou ficar comigo. O que é a sua língua? Português. Olá, mano. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá, olá. Olá, olá. Olá, olá. Olá, olá, olá. Olha, vou comprar aqui um. Um está a menos 91. O Oscar, que tu não sabes quem aqui é. Mas sendo que é o único autoculante bonito. Deixa ver se tem mais. O Alberto com os meus traumas. Balas estão pegados. Aí é o Bumble. Está aqui atrás. Está aqui abaixo. É mesmo este. Por que é que a minha equipa me tirou o E da vida? Mano. Agora está a ver outra vez mesmo. Mesmo cá em cima das escadas. Porrada? Está a ver porrada. Espera, está a ver porrada em cima das torres. Eu sou o Q2. Eu sou o Easy Frags. Como já viste? Ok, ok. Curto-te do Fer. Qual é que tu preferis? O Fer ou o Vaco? O Vaco. O Vaco. Só tinha que ir a dar follow. Dá-me follow a mim também. É boa, já está. Silva do Youtube. Tens que a Silva. Cala lá a boca. Tens que a Silva. Tem que mudar o nome. Já está, mano. Depois é só checkar as minhas. Os gajos devem estar aí e B. Ok, é B. Ok, é B. Era fixe que eu te desse mandar agora. É legal isso lá. Eu não posso não. Estava aqui a 20F. Eu fiz essa mensagem aqui. Em setembro. Um cara, motor, motor, motor. Umando e levador, posición. Um caraço. O saiu? Vai? Vai? Vai. Você já não matou ninguém? Eu também, não matou ninguém. Eu já posso. Eu quero jogar meu bloco com Star Trek Olha o meu M4 Eu vou mandar a live para um amigo meu O gajo disse que queria jogar CS comigo E o gajo agora não pode jogar O gajo agora não pode jogar O gajo agora não pode mandar a live para o gajo O gajo agora não pode jogar O gajo agora O gajo agora não pode jogar Quem? Era um amigo meu Vocês estiveram no shopping hoje? Sim Vou estar engraçado, Bragaço O Laurence esteve lá também Sim, nós acho que o vimos Tentaram-te escolher 10 euros do cinema E eu fiz 16 Vou reconhecer Está onde? Como assim? Não percebi Não é mesmo Ander, andar, andar! Está tudo ander Dois ander A dar rotate para B Shhhhhh Aí está bem fixe, puto Sim, estou a andar por baixo Por ander És o Soriano? Sim Na, não é mesmo Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei Tomei, tomei O que é assim Ele é igual É legal Não errei, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu aceitava para fazer contratos De graça é aceitável mas é uma expressão de Zeman Isso é horrível Flash A? Acho que é A Resei A, larguei a mid Estou olhando para trás Certo Eles entraram no campo Ainda não entraram E tem um palo Ele está no banco Se for agora Sim Não sei Chega ele já Olha o palace, está a matar-me Wtf mano, como que fez? Você fez porquê? Estou tirando palos Eu vou de leve Amanhã vás a sair, ok Eu vou buscar lá nessa casa Então, saímos a chama para sair Está dirigindo Não rodas Não rodas A noite eu também Eu acolhendo a violência que a cirurgia é fantástico Acolhendo a violência que aconteceu Eu ia te parar para ter se eu não faço Vem pôr pelo fogo Ah p***a, eu ia botar a festa aqui morrer Eu estou a quem Vem p***a Vem p***a Só um Só um Eu estou a ficar a medo Eu estou a ficar a medo O que? Ele matou a? Vem p***a O Lorenzo está chegando, vem para aqui Pelo menos a gente não vai dar o vídeo Entende Não Estão os teus autocončes Pequete para o privado Vou mostrar para o que? Vou mandar o privado do Discord Não estou a ficar a medo Mas porque não pode mandar as alquilo Porque como no Steam Guard está se deserando uma semana Cada vez que compras alguma coisa na loja E ae 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 Isso é tão podre Eu sou a pena Eu sou a pior Sim Basicamente é a equipa toda dos MIBR Helps colguzir a Falanifer Rafa, estou a ver aí rampas Pica a balaço, pica a balaço Fala disso, top knees, mata aí Não estou a comer Tá dando certo, obrigado Acho que não conseguiste mandar atrás então É B, é B, Rafa vai B Não dá para ouvir o que está Certo Está mal a vir ou não É um G3 Qual a torrent? Gol 3 É um G3 Silva Silva Ah Você pode ver o lado da minha irmã de fundo Sim, às vezes É o lado da tua irmã É o lado da tua irmã Você tem uma irmã? Diga Você está com a minha W É onde tem a escola Eu estou a mirar a passe e também sai um outro Eu estou a mirar rampas Eu estou a mirar rampas Eu estou a 4 Eu estou a ver a passe Eu estou a mirar a pass Eu estou a mirar a passe Eu estou a ver a top Eu estou a ver a top Eu estou a ver a top Eu estou a disparar para ti o laranja Por que todos nós está a ver a top Eu estou a ver a top Eu estou a ver Os gachos não aparecem mais O que é que é o atrasado que está pedrado na banda? Estou pedrado puto Ruben? Saiu Está a rampas? Está a dar rotate Ah não Ruben, esse Ruben parece ser bem fixe Ele comprou bem os meus stickers Ui Esta é a rampasada Onde é que a rampa? Uuuu Na bala Está fixe, o meu m4 Não gostei de fazer 5 a vermelho Mas levou uma sarve Se coisa até tiro Não, não, não tiro Antes de tirar as tigas pensa se vais vender ou não Mas ficam caros, não ficam mais caros Mas ficam com os stickers Fica um bocadinho mais caro, mais 20 centimos Não, o da Cloud9 custa mais Porque eu comprei 70 Ah então Na Steam Depois estou a ver Se eu não tens a mira das rampas Se eu tenho milhões de builds Eu tenho 130 de subes, eu tenho 0 de 10 100 mais é uma flash Diz dij Mid Mid R8 Então saiu Sim, eu ouvi sempre aquele rampas a choque Tu e short E B Rafa E B Rafa Onde eles vão? Onde eles vão? Onde eles vão? Vê lá Esquete, não vê? Ai, a p... Ih, a raiva, desculpa Estava pescado, por exemplo Passei, passei Passei, passei Passei, passei Paralão, vem Passei, eu não falei Isso ali Pode ser que ele não está falando Tido também Passei 3, não está? Não matou Por que eu estou em último, eu estava lutando tanto Eu não estou lutando nada, amor Eu sou o teu honesto O que? Eu sou o teu honesto É que pareces mesmo, mano Porque eu já fique em último O que é que é o Ruben? Fala pra ele cedo Top mid, deixa eu ver Short, short rápido Tem short? Não, é pra parceira no short Tira a cara, tira a cara Top mid mano, ninguém tá olhando pra lá Ai ai Esquerda, a esquerda A esquerda Não tá ligando o top Tá lá, olha E eu, a bola de nato Scoop Blake Não é Oh O que é que eu acabei de fazer, é que eu não faço ideia Fura, fura, fura Fura, fura, fura Fura da parede, olha Essa? À direita O que? Puto, tá um gajo Na box Tá um gajo na box Pisse, pisse, eu já lhe decaste Já lhe decaste? Já lhe decaste no braço No braço Laying down smoke Não, não, smoke não A gente O que é que ele toca? A gente ainda tá na box Onde tava palas? Onde tava palas? Ah, ok Ah, ok Dei pôr doce Dei pôr doce Para mesmo sítios Para mesmo sítios Dei pôr doce O que há? E esta bala não é seu? Tem palas A vó Rafa é palas ou é ninja? Páfale é palas ou é ninja? Páfale é palas, é que a ninja É B É B Eu aguento os gajos nos alfos porque eu vou aparecer under Que susto O que é isso? Oh, nós vamos dar 16-0 E a reda skin E a reda skin E a reda skin O que é que a gente dá é o 4 E eu dou-te uma... A2 Aí é 4-a2 Ok agora eu vou... Eu tiro a sabedem por lá Vai para fora Aqui atrás Rafa O que é tempo pronto Ah não, mas eu quero estar na botão em seguida Ah Eu sei Acho que é arranjar, estão a mandar smokes e... E flash Entraram 2 Entraram 2 3 É a a a a a Você vai ajudar pôr Morri Falei E estou fã Se calhar não O que é isso? O que é esse cajão incrível Não, não... O que é esse cajão incrível? Cualmente... A pessoa brinca, mas quando vi que não está... A pessoa borra-se Eu não consigo ver os comentários da live Não tem porque eu fechou a Twitch Eu sou uma esperta, comecei a live e fechou a Twitch Mas já Eu tento comentar isso Se você não consegue comentar Mas nem em Fala Eu tenho que ver Em Fala Em Fala Ok, smoke Ok, eu ative o sin Eu tive as notificações Eu ative o sininho Vocês vão receber sempre notificações Mas eu não tenho Só se o youtube for boa É bosta É bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbê O que tem que fazer aqui no ar? O que tem que fazer no ar? O que tem que fazer no ar? O que eu vi aqui de cor? Estás vendo? Eu não sei o que tem que fazer no ar Eu já passei Eu vou botar aqui drop ups Gostei Está cheio Chuta Chuta Rouen Estou sem dinheiro Estou com medo Terra é da Ah Que linda puta Eu vou comprar Eu vou comprar, eu vou comprar igualzinho, pode me chamar de poteada que eu estou me a pegar, é tão lindo Não, não, isso é um inventário que eu estou me a pegar, é tão lindo Talvez a gente tem cenas repetidas Eu não vou comprar um inventário igual, só vou comprar este seguinte, então eu já sei que vou comprar até um palace Seguindo até da pica 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 Já não tem mais pala se não ouvir mais steps Só ouvir steps de 2, o resto é bem Short Eu vou para o under, depois já está aqui no meu casaco Deixa eu passar a frente Quem é este tem tratado então Tem que aparecer logo a esquema Putz, eu agora estava à tua frente Estão under Eu estava olhando para cima, deixa eu passar a frente Eu não te vi porque ele estava à tua frente Eu não vi porque ele estava aqui Esquece Vem já deste Fica a ver short Estou a ver um Vai um A e depois digam Se não comigo está a respeito Ok então A respeito Vou ficar aqui na kit Deve ser A Putz, não vais para o A Mano, estão lá os dois Estou na kit No Estou em casa Onde está Ж Berkeley? Estou em casa meteorologica E then Olha a foto do carlin que o pezinho Eu estou indo a morrer Grande desafio já é que nós vamos dar Esta vez agora eu vou jogar a minha scout É bonita, acho que é aquela que o pau tem também Vou deixar dentro do botão quando a gente começa a aproximar o Ruben Mas estavas com medo né? Joga-me a Abyss Também tinha Abyss E aí Ruben, por que é que você pode jogar o meu avatar igual Tinha-me E aí acho que é A Entrou um A Entrou um A Está um Tetris Só um pouco Já ouvi Tetris E aí 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 Estou aqui a ser 16 Cuidado meu Cuidado meu Tens que conseguir Pega a capa zé Pega a capa zé Pega a capa zé Ta um jungle Tava um conector Não viu Um jungle e um conector Tens que terá um jungle Isso é um jungle Ok Só que nem se fosse um jungle Mets os ocos do jogo 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 Fogam 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 Oh zé Mas ele fugiu pra andar muito assim Andas a andar de M4 para o lixo O problema é que agora não consigo ir buscar ela Morreu um rampas Tem mais um rampas? Silva, jump plus Cuidado que eu conecto Vai, tens que ir a correr aí, 3, 2, 1 Vai Eres gordo Ah, eles não terão marrona Não faz mal, não terão de termos Acheidemo Ah, vai ser de 16 No Rashmid, Rashmid entramos pelo... Short Nice, deixa eu gasto Rashmid, Rashmid, Rashmid Mostra Manda, manda, eu vou te mandar amanhã Não tem mais de novo, quer estar até aí? Não tem Tá É É uma era do arco É a minha ficha Coloca Eu até fui o primeiro mamão O Edson Ai ponta Zez Olha aqui Olhem os apos Não tem mais Não tem mais O que é isso Ai ta sorra Zez Vou ver que vai simbouro O que é isso O que é isso A minha capa Ruben agora serio O que é isso O que é isso O que é isso O que é isso Troca da capa Atrás de ti Troca Parece que me serve sempre Agora vamos de novo Vou sair da minha equipa É fixe A minha skin O que é isso É o taque É o que é isso Agora vai no live stream Vou mandar um tempo Ah, caramba. Boa sorte. Aqui outro. Ando. 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 Fiquei ultimo. Ah, pá. Ah, mas o Rafa morreu mais que eu. Só se eu era o Rickmaster. Estou a sortear o iconico. Quero, mano. Um gajo aqui na minha live. Um gajo aqui na minha live. Daí. Daí um iconico. Não queres dar. Se quiseres dar, eu aceito. Oh, mano. Se quiseres dar um iconico, eu aceito, mano. 100%, ok? Um iconico. Um iconico. Por que é que não aceito um iconico? Cara, eu não sei. Mas você vai ser escamado. Porque ninguém é burro. Eu não te digo, manda um iconico aí pra você, cara. Mas vai que vai ser outra, vai ser outra. Descortem. Estou a falar com eles no descorte no momento. O que é que não acontece? Deixa eu, papai, eu vou saber algo. Acho que era a aguinha. Só tem que se manter a desinfidratada. Se não... Se não, acho que acontece. Só estou a conta da face, não é muito fixe, por acaso. Podes-me adicionar no Discord, manda aí mano. . . . . . . . Isto aqui custa 25 cêntimos Isto aqui 25 cêntimos Isto aqui 9 cêntimos Isto aqui 9 cêntimos Isto aqui 70 cêntimos Olha quem é uma mag que custa 70 cêntimos Isto aqui 1 hora e 81 a minha capa Fixa Minha coloque 10 cêntimos Minha W 1 e 79 Minha NGV 1 e 9 cêntimos Minha M4 31 cêntimos Minha Diga 1 e 62 Fixa Minha Cyrex 1 e 90 Esta aqui Esta a custar 10 cêntimos Esta aqui esta a custar 3 cêntimos Esta aqui esta a custar 10 cêntimos 4 cêntimos 6 cêntimos Se quiserem dar ai uma foquinha aceito Quinho mafioso Ok, olha aqui o que é que eu vou fazer Youtube Aqui O que é que eu estou a fazer Ai Seu canal O que é que eu estou a fazer Ai Por aqui Seu canal Olha, eu gravar vídeos pornográficos Que é o que é que eu estou a fazer Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Cêntimos Eu acho que não vou de férias Rafa Esta é bom, pois tu pode me falar Vem pé, vai para a escola Vem pé, vai para a escola Tô de férias com cãi Não dá Está bem Está bem Está bem Está bem Não está a dar Oh mano, mandei um iconico Eu aceito Você está a fazer esse tributo no Twitch? Não E tu? Quando vou te dar a ver Se eu tenho esquecido Não está a dar mano Acho que estás a ver Tem que ter espaço Entre o que? O hashtag é meu Tem que ter espaço Entre o que? O hashtag é meu É assim hein? Como é tu mesmo? Qual é a minha Oh O silêncio Ok Espera is, para perder esse espaço Entre o teu nome O hashtag deu Que quer mas filhoso Não é esse Mesmo que o espaço não dá é porque está errado O que é que tu tinhas que manter o espaço no teu vaso a meter? Já me andei. Ruben, dá aí fora. Tens fora? Tenho. Eu não tenho. Ah, não tinha. Estou com ela nervosa. Já me deram como? Estás vestido. Eu quero estar aqui. Estás vestido. Ah, sério? Ah, Ruben. Não queres dar uma donate? Vou. Vou te dar uma puxada na boca. O que é que eu me encolhe? Teste descubro subscrever os seus vídeos no YouTube. És o Teste Ruben? O que é que eu me encolhe? Não queres. Já acertei mano. Tem muita grande. Mano, o meu pai vai ver tantos e-mails. A cena de eu ter comprado as skins e tal. O que é isto? Vai dizer que... O que é isto? Martinho, eu te amo esta luta, caralho. Não, sim. Martinho, eu ia pegar uma barra de barra com a tua mãe. Martinho, será para o teu aniversário, caralho? Martinho, eu te amo uma bolinha. Martinho, agora eu não sei onde é que vais almoçar, caralho. Martinho, agora eu não sei onde é que vais almoçar. O que é o Taro? O que é o Taro? Mano, o Taro. O que é o Taro? A segunda a baca fica a ver aqui. O que é que queres levar uma bafa, queres levar uma bafa? Tá! Eu tenho... Eu tenho... Tenho um carro dentro da gaveta. Partiu o carro! Um cabrão, dois cabrão, três rubens, brindos! que foi que tais do gajo eu tenho aqui um pokémon tenho um pokémon olhei este gajo vai a vossa casa mas abrir o que? se tricolés ou não assiste alguma coisa guardada oh oh Robeno não queres dar ai uma donate de um euro não sei o que é muito mandado nem que seja um cêntimo porra mas pelo menos acho que só me conseguem doar manda mensagem para que? quero tocar as mensagens King Fuse olá o 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 I 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